Coisa de louco cara, esse BPM de hoje, aquele sabadão, véspera de tudo, sabe por que? Feriadão, já veio aí desde quinta-feira aí, com um programa super especial aí, com influência Que inclusive ele estava aqui hoje, grande Kleber Barri, também aí na sequência teve aí o Revive com o Léo Barri e também o Willinha No sabadão teve Friends Off, que hoje é sabadão, e é claro, BPM a partir das 7 da noite E essa vibe total aqui pra você, com certeza, hein, faz favor, vem aqui, isso, olha só, cara, o cara aqui marcando presença DJ Xelão aí, presente, boa satisfação, DJ Xelão, DJ Xelão aqui também marcando presença, cara Meu brother também, Wagner, aqui também presente aí, opa, é isso aí, Charles Eu tinha que vir ver o Pixote aqui pessoalmente Meu, é uma satisfação, esse maluco é doideira, velho, isso aí aparece do nada, mano Do nada, eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá no canal de TV, o Pix Xelão, quando eu tocar aqui no canal de TV, você vai me ver? Eu sei que o Pixote vai vir tocar Vai ter que deixar crescer o cabelo, né, quando deixar crescer o cabelo, você vem, né, Xelão? Tem que colocar pelo menos uma peruca Não, sexta flecha Na sexta flecha? Vou fazer um programa aqui, meu Ó, o Xelão vai vir aqui, o Xelão vai retransmitir nossa conexão SAD, sistema alternativo de transmissão pela internet Internet, internet, internet É, grande Del, Delzinho Pra quem não sabe isso aí que acabou de falar aí, é o grande Del aí, o mestre do chat aqui do canal DJ Inclusive aqui de vários programas, inclusive do nosso, aqui do BPM Delzinho, vocês estão de parabéns Com certeza aí, marcando presença e você respondendo, eles falando e você respondendo com muita clareza Com muito carinho, pronto Com muito carinho, pronto Clareza também, né? Pixote, como é que você tá? Como é que tá aí a sua repercussão, a sua agenda? Como é que tá os seus projetos, meu rei? Isso aí, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite seu e do querido amigo Roberto aí Foi um prazer imenso estar aqui novamente Tocando uma Halzeira pra vocês Com certeza, sempre Bom, é o seguinte, tô com o projeto, eu, o querido DJ Ronald lá na louca lá Grande Ronald, cara, um abraço pra você aí, meu Envolvendo o Halze e o Tecno junto Todas em 15 e 15 mensal, né? Tem 15 e 15 Próximo dia primeiro aí, vai rolar o projeto Que é na sexta-feira Convido a todos aí, a comparecer aí E também, dia 23, vai ter o Nagandaya Festinha do querido Mr. Johnson aí John Dias aí, representando e fazendo o projetinho aí E a gente tocando aí, fazendo um barulho pra galera, né? Legal, grande John Dias aí também Com certeza, mandando um abraço aí, especial pra ele aí Tá certo? Precisamos também convidar ele aqui pro nosso programa Tá certo? Hã? Não entendi Camisetas John Dias As camisetas John Dias Que hoje ele tá usando Eu sou, tipo, patrocinado pelo John Dias Usa a camiseta dele, represento o John Dias Que é uma pessoa maravilhosa Não só o canal DJ, como o John Dias também Pessoal que quer conhecer, pegar a camiseta bonita É só chegar e chamar o Mr. John Dias Com certeza, meu Quem não conhece o John Dias, cara Então, olha só John Dias eu comprei muito vinil com ele Tá certo? Fiz várias compras com ele aí Eu tive oito Você que tá sintonizado aí Você não sabe Ou até mesmo você, John Dias Eu comprei oito caixas Oito caixas de vinil importado com o John Dias, tá certo? Quando ele tinha loja Só oito caixas Só oito caixas de supermercado Lembra que a gente falava de supermercado? Deixou o John Saurico Supermercado Meu Muita coisa Toda semana É mentira Não é mentira Toda semana Eu e o Luquez aqui Dá um tapa aqui, pronto Nós estávamos lá Comprando aí Com o mestre John Dias Que inclusive É um cara super especial Parabéns, meu rei Você é sensacional, cara Inclusive Vamos convidar você aqui Para o nosso BPM Thank you, Bill Johnson Pode crer Outra coisa Deixa eu dar um salve rapidinho Tá rolando meu podcast mensal aí Chama House Lovers Todo dia primeiro aí Do mês Rola um setzinho aí De garagem dos lados B aí Beleza? Vai rolar agora aí Não, e o outro, né O Pichote Você vai estar aqui no Sexta Flash Boa, boa Dia sexta É sexta-feira agora Já ou não? Acho que sim Dia oito Não Só o pessoal saber Só cutucar agora O Pichote Vai estar trazendo Os LPzinha dele Que ele tem pouco, né E vai tocar conosco aqui no canal No Sexta Flash Sexta Flash Eu vou estar fazendo uma brincadeira E tocando os hip-hows aí Beleza, beleza Valeu, galera Valeu, valeu Obrigado, Roberto Valeu, Juninho Tamo junto sempre, caralho Aqui as portas são abertas Para você Sempre que você quiser Além de um puta de Jason Um baita brother E você sabe que aqui Grande brother, velho Você é louco Eu vou numa vai Eu vou Vai nada Ele só fala, viu Porra dessa promessa tem Dois anos já Mas nem Nossa senhora Não vou nem cobrar mais Mas beleza Porra Caralho, 45 aí É Apertaram o 45 agora Acelerou O Gaio chegou atrasado Mas ele tá aqui com a gente Grande Gaio Olha só O Gaio também Que é Nosso parceiro aqui Do programa BPM É um dos âncoras Aqui, né Do BPM Olha a beca Olha a beca de hoje Tá estiloso, hein Tava no casamento Puta merda Desculpa aí, gente Desculpa aí Todo mundo Aí de castigo Que ele chegou atrasado Vai tocar por último Vou tocar por último A mulher vai ficar brava aqui A mulher tá junta Também Tava querendo comer bolo Agora Vou ter que levar Em algum lugar Pra ela comer bolo Se não fodeu Vamos fazer um jabazinho Lá Se que não é bolo bom Lá na padaria Lisboa Lá no Totopé Não, é bom mesmo, cara Eu já fui lá Muito gostoso Lá na padaria Lisboa Fantástico A produção já comendo Rabo nosso Só que querendo Vai cortar? Ô, vamos logo aí Pelo amor de Deus Tamo atrasado? Tamo atrasado? Você vai tocar agora Pra gente, gordo? Vou tocar alguns lançamentinhos Mais lançamentos? É, pra Maria Eu acho que eu vou fazer isso também Só que eu vou fazer Daquela outra linha lá A linha que adora, né? Sabe aquela linha lá? Ah, vamos lembrar Vamos lembrar da festa amanhã Ah A direção A direção Quando tem direção É outra coisa, né, velho? É, diretoria é outro papo Fica só aí cutucando Aqui a gente Quando você vê que a gente Tá indo pra frente assim É que tá entrando A direção A direção atrás Assim Fica cutucando A gente vai fazendo assim, ó É Então amanhã tem Piper Pra quem tiver aí conectado Na No Parque Linear de Coatira Na Avenida Governador Carvalho Pinto Na Penha Quem quiser chegar Isso A altura do número 2000 Tá certo? Lá na Concha Acústica Quem quiser chegar por lá Quem tiver vindo Da Marginal Tietê Pode entrar ali pelo Depois da Da pontida da Penha Que é o Alberto Badra Certo? E quem tiver vindo Pela São Miguel Ou por Itaquera Pode vir pela Tico Atira mesmo Pela Avenida Governador Carvalho Pinto Ou pela São Miguel Entrando na Governador Carvalho Pinto Tá certo? Tá certíssimo É isso aí Vamos fazer um puta só amanhã E meu É totalmente free É de graça no Vasco E é bem familiar também Pode levar seus filhos Pode levar cachorro O que quiser Se ele não for voar Sai do almoço de Páscoa em casa Aquele bacalhau Aquele o que for que você for comer E a partir de que horas A partir das 13 horas Uma da tarde A gente tá lá O warm up do Júlio C Vai ser top Ah com certeza Porra vários DJs aí Vai ser do caralho O bagulho vai ser muito bom É isso aí E por incrível que pareça É a primeira edição Apenas galera A primeira edição E já temos mais de 500 pessoas confirmadas Ou mais de 500 pessoas confirmadas Mais de 13 mil acessos No nosso Facebook E que mais que tem pra falar? Ah nós estamos comemorando 13 milhões de acessos No canal do DJ Muito obrigado pela audiência E vamos fazer um Sempre cada vez melhor pra vocês Sempre trazendo novidades E as coisas do passado também Dos outros dias Ah e lembrando mais uma coisa São os nossos patrocinadores Mr. John Dias Das camisetas Ô John Manda camisetas pra nós O Mr. Batiste Da Cerato Que não manda mais vinil pra gente Tem um mês Ô Batiste Pô pelo amor de Deus Porra Batiste Tem um mês Já que eu tô tocando com o mesmo vinil Pelo amor de Deus A gente vai nas outras rádios E faz os merchan do cara também Pô então tem que mandar mais vinil pra gente Mais uns shellzinhos e tal Faz tempo né Faz tempo que não é Os pendrive também Você tem pendrive? Eu tenho pendrive Eu tenho também Tem pendrive E aí Pichote Tem alguma agenda pra passar? Bom é o seguinte Sexta-feira agora E já tá chegando aí Hoje é sabadão Mas já tá pensando na sexta Tem projeto Groove Me Lá no Clube Alouca A partir da meia noite Mulheres e meninos Free Até a uma hora Após 30 reais Beleza? Vamos chegar lá Vamos escutar o melhor da House Music E ouvir um técnico E ouvir um técnico Com o DJ Pichote A louca lá com o DJ Pichote Não paga nada Não paga nada É free pass E tamo junto Beleza? Vamos lá Na próxima E os próximos Nos decks Sou eu E depois? Depois tem o Gaio Pra fechar O Gaio chegou atrasado Pegou castigo Vai tocar por último E tá suave Beleza? Depois do nosso Comerciais Tem muito mais BPM Se liga agora Nesse teaser Nesse vídeo Que vai rolar Que a festa de amanhã Tá super legal Hiper mega fest Beleza? É a Piper Pra amanhã Delzinho Tamo junto Galera do chat Obrigado Tamo junto Pichote Valeu